Depois você tem coisas mais terríveis no Brasil. Sabe quanto o ITR desta fazendona chamada Brasil, o Imposto Territorial Rural, recolhe aos cofres públicos brasileiros ou deveria recolher? Um bilhão por ano. Sabe quanto os vossos meses pagam de IPTU, a classe média, o povo trabalhador, tudo dentro? 20 bilhões. Faz sentido que a classe média e o povo trabalhador paguem 20 bilhões de reais de IPTU e o Imposto Territorial Rural Brasileiro seja um bilhão de reais nominais, que nem sequer são recolhidos. Ou seja, esse país tem 10 mil portas de saída. Somos um dos raríssimos países do mundo que tem. Falta que o país se levante. E é isso que eu vim ajudar a fazer aqui. Vamos levantar a Minas Gerais. O Brasil está precisando de novo. Obrigado.